E começa mais um super antigo visor! Dessa vez trazendo mais duas miniaturas perdidas no tempo! A série do Batman! Aposto que você nunca viu isso! Então curte o vídeo, assina o canal e compartilha com todo mundo, beleza? E aqui o primeiro anunciado é esse pack muito legal que vem aqui com escrito Um de 10 mil, foi lançado aí, coleções do carro do Bruce Wayne, né? Que é o Batman, a mesma coisa, né? Que é o Alter Ego dele! Aí no caso vem o Mordomo Alfred, olha que interessante! Tem três veículos diferentes que vem aqui na coleção do Batman, né? Do Bruce Wayne, são carros aí que ele utiliza para passeio, né? Quando ele não está atuando como Batman, aí vem aqui escrito Bruce Wayne Collection Muito lindo! Extremamente perfeito, detalhado! Este aqui, por uma razão, assim, particular, não tirarei da embalagem, né? Até porque ele é muito bacana, muito lindo para ser visto assim! E se eu tirar aqui, só vai ficar o acrílico! Então perde até um pouco o cenário! Aqui está falando que foi produzido sob licença da Ferrari Da Jaguar E da Shelby Então você tem aí os três veículos totalmente licenciados Ferrari, Jaguar e Shelby Beleza? E um outro aqui que apareceu recentemente nas lojas e é uma série que foi e voltou É o Batcopter do Batman Eles estão um pouquinho maiores, né? Esses carrinhos Eles vêm todos esses daqui Aí vem na escala 1 por 50 No caso, eu não peguei esses outros porque eu acredito que são muito grandes Perto dos carrinhos que a gente tem Mas o Batcopter em si Ele também deveria ser maior do que um carro, né? Normalmente Então ele veio até num tamanho interessante, não veio muito grande E não existe nenhum outro deste veículo, até onde eu saiba, numa escala menor Se você sabe de alguma outra marca, por favor, comente aí Então aqui já vamos abrir Sem firula, sem frescura E... Ele é bem detalhado e bem forte, né? Vamos até dar um zoom aqui Olha aí Então ele vem com essa... Pra poder girar Você monta ele aqui Aí ele fica Paradinho E é muito bonita Tá? Essa parte aqui é de plástico Tudo plástico Ferro mesmo é só a base aqui do corpo E... Ele é meio tortinho aqui Não acredito que seja assim mesmo, né? Já veio aí Só se é um defeito do... Do meu Batcopter, né? Pode até ser Eu não vou mexer muito, porque senão quebra A parte de baixo dele Ferro também E o... Cockpit aí do Batman Desse lado também é muito bonito É muito bacana pra você incluir na sua coleção de Batman, tá? E aí a asinha aqui também volta, né? Na posição, se você quiser Aí ela fica assim também Pode deixar ele assim É isso, gente Nota 5 pra ele E 5 pro Pack E aí, gente? Gostaram desse pack do Batman? Ou qual outra miniatura você gostaria de ter do Batman? Comente aqui embaixo Por favor Compartilha com os amigos Curte o vídeo E assina o canal Passinho, né, gente? Beleza? Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma